Regredo Bejoca sobe e cabeceia para o chão, inapelável para o goleiro mineiro. Veja novamente a jogada, que começa com o baixinho Osni, até a finalização do tanque tricolor. A Fonte Nova enlouquecia de vez com o segundo gol do Bahia. Passe de Emo para Elinho. Veja que Elinho nem olha para o meio. Por quê? Porque já sabe que o Bejoca está lá, no seu posto de matador. Bahia 2, Atlético Mineiro 0, 1983. Agora um verdadeiro tesouro da bola nos arquivos da sessão Golbeck. Imagens em preto e branco da decisão do campeonato baiano 1976. O empate dava o título para o Vitória, mas ele estava lá para estragar a festa rubro-negra. Esse que espana da área é o zagueiro Walter. Jibira pega de primeira e devolve para Douglas, que com extrema categoria, amortece no peito para Bejoca emendar de primeira. Para desespero do goleiro argentino Andrada. Era o gol do tetracampeonato de 76. Na comemoração, você vê o goleiro reserva Luiz Antônio. E no alto do bolo, o mineiro, o entortador de laterais, Jezum. Mais um gol que tiramos da Naftalina. Bahia e Botafogo pelo extinto torneio início em 1977. Alberto Leguelé cruza rasteiro para Bejoca se antecipar ao zagueiro e tocar para as redes. Clássico de outrora no futebol baiano, Bahia e Leônico. O levantamento da direita é do Tirson Chiquitinha. Bejoca sobe mais que os zagueiros e cabeceia firme. Vale a pena ver de novo a assistência do então Lourinho Tirson para mais um gol de Bejoca. Voltamos para a época da TV em cores, 1978. Em Bahia e Botafogo, o nosso artilheiro recebe o lançamento ganha na corrida e bate de canhota no cantinho. Gol de Bejoca que vai vibrar ao lado do Coringa Washington Luiz. Vamos ver a partida contra o Galícia pelo estadual de 79. A jogada se inicia com o Ricardo Long. Douglas dá um presentaço e Bejoca agradece. No mesmo jogo ele faria mais. Toque de Douglas para Theo. Olha o Theo Senna chutando na trave. A sobra fica dividida com o deck. Mas Bejoca é mais rápido. Bahia e Galícia, 1979. Vamos continuar em 1979. O tricolor enfrentando o maior saco de pancadas que o futebol baiano já teve. O Redenção. Noite chuvosa na Fonte Nova. Ao 27 do primeiro tempo, Edmilson Pombinho coloca na cabeça de Bejoca. Veja que o zagueiro ainda tenta bancar o goleiro. Mas não teve jeito, ela entra. Voltando para o seu campo, o artilheiro recebe o abraço carinhoso de Gilson Gênio. Acompanhe com a gente um dos gols mais belos da carreira de Bejoca. Brasileirão 83. Jogo contra o 13 de Campina Grande na Fonte Nova. Repare na tranquilidade dos dois dribles que ele consegue. Acompanhe com a gente um dos gols mais belos da carreira de Bejoca.